Quantas hoje eu passei no seu portão, de madrugada, pra demorar a dor, pra nossa cama, cama. Eu não posso falar de novo, nem mais certo de ver, tão perto porque ainda posso me perder. Não existe mais um mito que possa te esquecer, sofrendo porque eu gosto de você. Meu amor, meu amor. Música